Olá, pessoal. Manu, obrigada por estar aqui conosco hoje. A gente vai bater um papo super especial com a Manuela, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. E, Manu, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua colaboração generosa aqui conosco de estar trazendo conhecimento, trazendo a visão de vocês para esse momento. Conta para a gente um pouquinho, para todo mundo conhecer, quem é a BSS? Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a Manuela Rainho, atual vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Também sou uma inconformada, uma inquieta aí no mercado. Também faço parte de uma startup chamada WetsMed, sou CMO lá dentro. E eu já atuo nesse mercado de saúde há mais de 15 anos. É um mercado que eu falo que eu fui picada por esse mosquito chamado saúde. E nunca mais saí. A minha área é de comunicação e marketing. E o que é associação? A Associação Brasileira de Startups de Saúde, ela nasce através da própria dor do empreendedor que lança a sua startup. A gente encontra um gap ainda no mercado muito tradicional, que é a saúde. E implementar essas soluções inovadoras, a gente viu um certo desafio. Então, a associação lá nasce para ajudar as startups a implementar essas soluções no mercado tradicional. E eu falo que a gente é uma conectora desse mercado. Como é uma associação sem fins lucrativos, não é minha, é nossa. Então, ela conecta todo o mercado. Então, ela conecta o governo, a academia, os profissionais de saúde, as instituições de saúde como um todo e as startups. Então, a gente faz esse match das soluções que estão sendo lançadas, que são as startups, com o mercado tradicional. Então, a gente tem esse propósito de conectar todo o mercado com o olhar para a inovação. Atualmente, a gente tem em torno de 330 startups espalhadas pelo Brasil todo, que é uma associação nacional. Então, a gente tem startups no sul, sudeste, norte, nordeste. Então, a gente tem uma amplitude dessas soluções. E também a gente tem diversos parceiros que fazem parte desse ecossistema da associação. Isso é muito legal, né, Manu? E até vou aproveitar que você contou da BSS e contar da nossa parceria, né? Porque a gente começou agora o WNF, fez uma parceria com a BSS, porque dentro do WNF, além de conectar também esses ecossistemas de empresas, academia e outros setores privado e público para desenvolver neurotecnologias, algumas delas são da área de saúde. E aí a gente foi buscar um dos melhores parceiros aqui no Brasil, que é a BSS, para poder estar junto conosco nesse desafio. Então, desde já, Manu, obrigada pela parceria e pela divisão aqui de tarefas e de inconformidades para a gente poder melhorar não só o nosso país, mas tatuar em cima de causas globais e que a gente sabe que tem grande impacto em toda a sociedade. E a gente viu agora, por exemplo, com a pandemia, a gente tirou muitas lições desse momento, mas dentro dessas lições a gente viu muitos processos de transformação digital acontecendo e muitas inovações surgindo nesse contexto. Como é que foi para vocês esse momento de tanta transformação digital e de tanta transformação dentro da sociedade, desde comportamento e tudo mais? Conta para a gente também um pouquinho. Eu até brinco que a pandemia acelerou, não só o mercado de saúde, mas como todos os outros. E aí eu falo que acelerou de 10 anos para 33 meses, porque a gente tinha já soluções que estavam em teste, mas por conta do marco regulatório a gente não conseguiu implementar. Então, teve a pandemia, todos tiveram que acelerar as grandes instituições, os seus serviços. Um exemplo disso é a própria telemedicina. A telemedicina já estavam sendo discutidas há muitos anos, há mais de 10 anos. E aí veio a pandemia, já estava pronta a solução. Tiveram que colocar. E o que eu tenho observado, além das soluções, das empresas, com olhar mais para a tecnologia, para otimizar os seus processos e melhorar o atendimento ao paciente, que é o usuário ou o consumidor da saúde que está lá na ponta, também teve a questão do comportamento mesmo, que eu observei bastante. Porque a questão da educação e saúde, a pandemia, as pessoas tiveram que ter um olhar para o autocuidado. Coloque a sua máscara, lave as suas mãos, fique em casa, cuidado da sua saúde mental, que foi super importante. teve um boom desse assunto de o cuidado da saúde mental. E eu também observei que as pessoas tiveram interesse em saber como é o processo de uma aprovação de uma vacina, por exemplo. Em qualquer lugar que você... E as pessoas começaram a questionar se ela ia tomar a vacina A, B ou C por conta da eficácia. Então, as pessoas começaram a entender o processo. Isso é muito bom. E uma outra coisa que eu observei, a questão da pandemia, foi a colaboração internacional para resolver um problema. Então, de fato, teve o Open Innovation. A gente teve que juntar tantas indústrias que são concorrentes, os centros de pesquisas públicos e privados. Então, isso foi muito importante. E os profissionais de saúde. Então, eu observei bastante isso. A questão da transformação digital é muito acelerada. E aí, a gente precisa ter um certo cuidado porque o marco regulatório ainda não acompanhou 100%. Então, surgiram muitas coisas. Mas, quando a gente fala de saúde e de vida, a gente tem que ter um olhar dos dados sensíveis. Então, assim, lógico, teve a LGTB. Tem sido discutido dentro do próprio Ministério sobre a questão do Open Health. se a gente vai ter isso ou não. Então, assim, mas eu tenho observado que esses dois anos aí de pós-pandemia, né? Pós-pandemia e pós, o olhar mais para a inovação, para a tecnologia. Muitos investimentos, né? Então, muitos investidores surgiram nas startups. Então, tivemos um boom de investimentos para as startups aqui do Brasil. e também as instituições de saúde criando seus próprios polos de inovação, né? E eu também observei bastante isso, principalmente o hospital, né? Então, do meu ponto de vista, acho que foi mais nessa linha. Legal. A gente observou também aqui muita criação de ICTs, né? Institutos de Ciência e Tecnologia para fomento. Mas você trouxe um ponto que eu estava pensando aqui que é super relevante. A gente fala muito aqui dentro do WNF a importância do ser humano se conscientizar, assumir o seu papel. E a gente viu isso no mundo inteiro, né? Todos sendo parte de uma... Sendo uma sociedade civil realmente organizada para entender um conceito, para entender uma eficácia, para entender uma estatística, porque a gente não estava falando apenas de números, estávamos falando de vidas, né? Vidas que estavam ali em jogo. E a gente conseguiu criar uma cultura, né? Na minha visão, de um olhar mais humano, de um olhar mais sensível. E ao mesmo tempo das pessoas entenderem que não basta eu delegar para o outro, né? A função de criar algo eficaz, né? Eu quero participar. A gente trouxe realmente uma participação da sociedade. E quando a gente fala de neurotecnologia, é interessante que a gente costuma dizer que cada cérebro é único. Então, é importante que a gente entenda o que a gente vai fazer. Você comentou da LGPD. A gente está falando de dados que vão mensurar a minha tomada de decisão. O que vão fazer com esses dados do meu cérebro? Eu preciso estar discutindo algo além de uma LGPD, além de uma ética, né? A gente está falando de um contexto de neuroética, de neurodireitos. Aonde que a gente vai conseguir olhar para isso? E esse movimento da sociedade em prol da vacina, com esse olhar para a vacina, abre espaço para a gente poder trazer esses outros assuntos agora para a mesa. porque agora todo mundo começou a entender que, poxa, isso me afeta diretamente, afeta as pessoas que estão próximas a mim e eu preciso ter esse olhar um pouco mais acurado para ter um resultado melhor. E isso já abre espaço para mais tendências, né? Exatamente. Como que vocês estão vendo essas tendências dentro da área de saúde, com essas startups? Esse foi um ponto muito importante, né? A questão... A gente tem uma cultura, né? Muito de responsabilidade da saúde é do profissional de saúde, né? Você só vai para o médico e você está doente, né? Mas não, a sua autorresponsabilidade é a da sua saúde, né? Você tem que olhar para a saúde antes de você ficar doente, né? Então, tem que ter muitas políticas públicas, enfim. Tem falado bastante sobre isso. Quando a gente fala de tendências, tem um monte, né? Que surgiram, já estavam, né? Então, vou citar algumas como o TTCL e Medicina, né? Como eu já tinha comentado, o TEL de diagnóstico, a robótica, né? A cirurgia robótica que já tinha, né? Já estava rodando antes da pandemia e agora vem um pouco mais forte. Inclusive, tem o metaverso, né? Estão sendo treinados para a capacitação dos profissionais. Tem vários estudos acontecendo com... Já fazendo isso, falando sobre isso. A questão da própria realidade aumentada, né? A medicina do Círculo G, recentemente, o Hospital das Clínicas fez uma colaboração com a Clara em Bratel utilizando o 5G no centro cirúrgico e foi bastante interessante isso, esse case de um hospital público, né? Então, foi bem legal. Inteligência artificial, já estava comentando anteriormente, né? Que existem várias soluções de inteligência... Utilizando inteligência artificial para tanto para detecção precoce de doenças e rastreio também. Então, recentemente, estava até comentando que tem uma startup, né? Que faz o próprio rastreio cognitivo, né? Do cérebro. Então, você prevê 10 anos Alzheimer, por exemplo. Então, existe algumas dessas soluções no mercado e a realidade virtual. Então, essas são as principais tendências tecnológicas e inovação no mercado de saúde. E fora a questão, quando a gente fala de inovação, às vezes eu gosto não de falar só de tecnologia, né? Uma nova ação. Então, tem a questão também das empresas que estão... Mudaram suas rotas, né? E teve um olhar mais para os seus funcionários. Eu falo que agora, cada vez mais, as empresas precisam ter esse olhar para o colaborador, até porque o colaborador não fica mais quando a empresa não tem um propósito que está de acordo com a sua ética, vamos dizer assim. Realmente, teve essa mudança, burnout é um exemplo que antigamente ninguém sabia o que era, agora virou doença, virou um SID, não sei assim, mas já era uma doença, mas teve essa questão de olhar mais, né? E a pandemia afetou muito, né? As pessoas tiveram que mudar as suas vidas. Você ia para o escritório, você teve que ficar no escritório, virou sua casa. Aí a criança que virou escola em casa também. toda essa adaptação e as empresas tiveram que ter um olhar mais, colocar não só o paciente que eu falo, mas o profissional no centro. A gente fala tanto do paciente no centro, a gente esquece de quem está cuidando, né? Então, cuidar de quem cuida, aquela frase. Então, eu coloco essas tendências tecnológicas, mas eu também coloco essa visão mais da inovação, mas de uma nova forma de cuidado, não só para o paciente, mas para o profissional. Eu acho que o que você está trazendo é exatamente o que a gente discursa muito aqui, que é o ser humano no centro. Então, não importa, porque antes do profissional, do paciente, nós somos seres humanos, né? E a gente tem muitas falhas, tem muitos gaps ainda para sermos ajustados. Eu costumo dizer que perfeito é feito até o fim, então a gente não está pronto e espero que a gente demora um bom tempo para ficar pronto, porque acho que a gente está aqui para evoluir, para aprender. E pensando até nessa questão que você trouxe, você trouxe um ponto muito importante do home office que levou as pessoas para dentro de casa, a escola que levou as crianças para dentro de casa e a gente criou uma nova cultura para a família, uma cultura empresarial, uma cultura que vem da escola e as famílias tiveram que se adaptar e às vezes com um casal que trabalha cada um em uma área diferente e a criança fica com a cabeça a mil ali sem saber o que eu faço agora, não posso brincar, não posso mais fazer barulho, porque agora a minha mãe está trabalhando, meu pai está trabalhando, mas eles estão aqui, mas não podem me dar atenção, então vai gerando vários conflitos e as empresas estão tendo que se reorganizar com toda essa visão e algumas empresas a gente observou que elas estão tendo uns novos cargos para lidar com tudo isso e para lidar com seus colaboradores, porque antigamente a gente podia dizer, não, esse colaborador está tendo um problema, algumas empresas podiam até dispensá-lo e substituir por outro, porque às vezes nem conseguia entender qual era o problema, só observava que a produtividade caiu, produtividade caiu, troca, substitui, hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, porque o problema está de certa forma maior do que o esperado, então não dá mais para abafar esses casos e a gente fala, vamos seguir em frente, então é um trabalho agora de todos, como empresa, como corporações de fazerem isso, a gente observou os cargos de CIDO, que é o Chief Health Officer, algumas empresas colocando diretores de saúde mental, algumas empresas colocando diretores de felicidade, então o tema felicidade, saúde mental e cuidado, health, isso veio para a pauta, e isso é muito legal da gente observar, o cuidado que as empresas estão tendo, o olhar mais humano que elas estão tendo, porque o colaborador ele precisa de propósito na empresa, mas ele também precisa de cuidado, ele também precisa ser tratado como um ser humano, e isso exige muita maturidade das instituições, isso exige que elas tenham um olhar mais humano, mais maduro, para conseguir entender que isso não é mais um problema da saúde, inclusive você trouxe o case das clínicas, achei isso muito legal, porque o nosso sistema de saúde brasileiro, o nosso SUS, ele é referência para vários países, no Brasil é um dos poucos países que tem saúde gratuita e universal para uma população de mais de 100 milhões, nós aqui temos mais de 200 milhões de brasileiros, então a gente tem, nós temos experiência, vamos dizer assim, temos estofo para isso, e potencial muito grande para as ciências da vida, mas como que você enxerga essa maturidade das corporações, tanto para pensar nessa questão digital, porque ela levou para dentro da casa dos colaboradores, a demanda dela, então o profissional está tendo que lidar com isso, e essa maturidade também das instituições de saúde, que tem que plugar às vezes nessas corporações de outras áreas, e que também algumas são do setor ali de saúde, como que você enxergou isso? Você falou alguns pontos muito importantes, uma é a questão dos cargos, novos cargos com o olhar de diretoria de saúde mental, cargos de gerente de diversidade e inclusão, isso é super novo, tem várias, a gente teve que incluir de verdade, enfim, além disso, você comentou também alguns pontos, a questão do ser humano, eu sempre falo que você tem que falar, independente do gênero, religião, é um ser humano ali por trás, a gente tem que parar de rotular, não dizer assim, as pessoas. Acho isso é importante. E eu acho que além dessa questão da saúde, existe agora relatórios de índice, como você mede felicidade dentro de uma corporação, existe já dados sobre isso, existem empresas gerando esses dados internos, que é uma coisa que não é palpável, não é o número de produtividade que ele caiu ali e pronto, não, por que ele caiu? Então, eu acredito que a tecnologia veio para otimizar muitos processos, e dar mais comodidade, vamos dizer assim, a questão do digital, que a gente chama, que é o digital com o presencial, eu acho que é uma coisa, o híbrido vai manter, tanto no atendimento ao cliente, como a questão do próprio home office, eu acho que vai ter essa coisa do encontro do presencial, mas acho que vai ter muita questão do home office, então, eu acho que são tendências que eu acredito que não vamos voltar atrás, eu acho que a gente vai manter isso, é desafiador, no início foi desafiador para as empresas criarem os seus processos com essa nova realidade do híbrido, mas agora já tem bastante indicadores que já consegue manter, então, muitas empresas hoje em dia não tem mais aqueles prédios comerciais gigantes como antes, porque viu que não tinha necessidade, e a produtividade de alguns até aumentaram trabalhando em casa, porque realmente, se você dá todo o conforto, se você dá a internet, se você dá tudo, se você começa a adaptar a sua rotina, a produtividade até aumentou, porque a pessoa também não está perdendo tempo no deslocamento, por exemplo, que ela levava duas horas, dependendo de onde você mora e na cidade que você está, então, eu acredito que o híbrido digital, tanto na parte de atendimento, que você também consegue evitar hospitalização, em alguns casos, se você faz o próprio rastreio de possibilidade de doença que você tem utilizando a tecnologia, você evita até ir para o hospital desnecessário e expor a sua saúde ali, isso é uma forma, e a questão do trabalho híbrido acho que também mantém, a gente já está preparada, as empresas estão mais preparadas nesse novo formato de avaliação, vamos dizer assim, indicadores e avaliação. Ainda falando de Brasil, Manu, o Brasil tem um grande potencial para as ciências da vida, como que a BBS está enxergando esse mercado que vem crescendo aí e o setor de saúde é fundamental nesse contexto, como que vocês estão vendo essas oportunidades e esse potencial que vem crescendo no mundo inteiro, mas em especial aqui no nosso país? É, muito boa. Quando eu falo de Brasil, eu falo que existe mini Brasil, a gente tem muita diversidade aqui dentro, a gente é muito rico em questões de terras, a gente fala, tudo que a gente planta a gente colhe, mas a gente fala culturalmente, falando, cada região tem a sua cultura, a gente está falando tanto de tecnologia, mas se você vai ali para a região de Marajó, por exemplo, chegou a energia por tempo, então a gente também tem que ter um olhar além da tecnologia, ver como que a gente dá acesso a todos de verdade, então a gente tem que ter um olhar, a gente chama de literacia, como que a gente entra naquela região, como que a gente entende aquele comportamento e a gente atinge, isso é uma coisa que a gente tem observado bastante e olhar muito, a gente tem feito algumas parcerias com o governo, inclusive, para a gente atingir essas áreas que ainda não chegou a energia há pouco tempo, não tem uma internet ainda eficaz e quando a gente olha para as ciências da vida como um todo, a gente é muito, a nossa pesquisa clínica é muito forte, a gente tem muitos pesquisadores aqui no Brasil muito bons, infelizmente, a gente ainda perde muito, eles vão lá para fora por questões ainda financeiras, ainda não é ainda, a gente não tem financiamento público eficaz, mas a gente tem alguns cases no Brasil que estão acontecendo, principalmente ali na USP, recentemente, tem um fundo chamado VIRAL, olhando para a biotecnologia, olhando para as pesquisas que estão saindo dentro da USP, estão investindo para colocar no mercado, então esse é um questionamento que a gente tem feito bastante, é como que a gente de fato aproveita os projetos que estão saindo da academia, que são muitos, nas instituições de pesquisa e a gente coloca isso para o mercado, então eu acredito que a gente tem um potencial muito grande, a gente tem diversos profissionais de saúde bem fortes aqui no Brasil, inclusive o dentista é um exemplo disso, a gente é o melhor do mundo, as pessoas saem de outros países para serem atendidos aqui, então, e questão de pesquisadores também, a gente ainda é pioneiro, como você comentou, o SUS é pioneiro, o SUS é, eu falo que a primeira inovação, é uma inovação super conhecida no mundo todo, não é tecnologia, a gente tem muito o que aperfeiçoar, sim, temos, a gente está muito atento do que a gente pode entregar, mas eu acredito que quando a gente colabora com os atores, a gente consegue resolver, então, esse é um caso da USP, que estão já implementando investimentos privados para projetos que estão saindo dentro da academia, então, é uma colaboração pública e privada, então, quando a gente enxerga que é possível trabalhar em colaboração com o governo, com a empresa privada e até as startups entram aí, a gente consegue ter um bom resultado e é isso que a gente tem observado aqui no Brasil. Você comentou da colaboração, a colaboração entre os setores e a gente escolheu o Brasil para ser esse neurotecnologia think tank porque a gente entende que o Brasil tem uma diversidade muito grande, a gente costuma até dizer que a diversidade é a nossa potência e a neurotecnologia é a nossa revolução porque cada cérebro é único e a gente aqui no Brasil, pessoal, a gente tem uma diversidade tanto cultural quanto de etnias, então, o que isso faz, favorece para que as pesquisas de cérebro sejam desenvolvidas aqui, para que as pesquisas que a gente está fazendo em cima da neurociência, em cima de neurotecnologia, de neuroengenharia, de neurociência computacional, elas possam acontecer aqui no nosso país, inclusive de neuroética, elas possam acontecer aqui no Brasil por essa diversidade que nós temos, pela diversidade cultural, pela diversidade que nós temos de pessoas, então, essa diversidade, acho que essa é a palavra mesmo que nós temos que usar, tanto populacional quanto cultural, é o que a gente entende que vai favorecer essas pesquisas, porque isso favorece com que a gente tenha diversos tipos de pessoas que a gente pode testar, medir, aplicar, então, nós temos uma visão de que isso funcionando aqui no Brasil, que à medida que a gente desenvolve uma pesquisa, que vai desenvolver, por exemplo, um aparelho de neurofeedback que pode auxiliar na questão da ansiedade, se esse aparelho pode auxiliar e pode ajudar e a gente pode criar essa massa de teste aqui no Brasil, a chance disso ser replicado para vários outros países é muito grande, por isso a gente reforça o pedido de colaboração global para que a gente possa cada vez mais desenvolver essas pesquisas e trabalhar como o Brasil, como um grande laboratório para o mundo, para esse cenário, para esse contexto, e esse ponto da colaboração entre vários setores ele é fundamental, porque a gente entende que a gente não vai conseguir ter regulação adequada sem o setor público junto conosco, a gente não vai conseguir ter os esforços necessários e os fundos necessários sem o setor privado conosco, e a sociedade civil consciente que pesquisa precisa de gente, precisa de massa para que a gente possa testar e eles entendendo isso, que a gente conseguiu esses resultados com a vacina, a gente mostrou isso, a população voluntária para testes foi recorde, e isso foi muito bacana de ver, isso tudo junto vai fazer uma grande colaboração para que a gente consiga desenvolver pesquisa de qualidade aqui no Brasil, que a gente sabe que hoje tem grandes profissionais para fazer isso, mas nada disso vai ser possível sem a colaboração global, então eu reforço, aproveito esse momento também para reforçar esse pedido de colaboração global de todos que possam ter interesse nesse tema para que a gente possa trabalhar essas pesquisas aqui, aproveitando esse potencial do Brasil e essa diversidade que nós temos aqui também, a favor de todos, né? E algumas empresas de neurotecnologia já estão no ecossistema da BSS, né, Manu? Conta um pouquinho para a gente como vocês vêm sentindo esse crescimento e o Brasil ter ganhado cada vez mais protagonismo aí nesse setor, o que é bacana de ver também, porque a gente sai um pouco da academia e mostra que a gente já tem produto no mercado, a gente já tem empresas produzindo e já pronto para a população, então a gente não está mais falando de futuro, mas a gente está falando de presente, né? Exato. É, inclusive a Brain4Care, né, que é uma das associadas nossas e conseguiu validação lá na Anvisa, até fora daqui, né, no próprio FDA já validou eles, então, quando a gente fala de colaboração, a gente também tem que sentar com a Anvisa, né, que é a parte que vai regulamentar alguns dispositivos, enfim, então é importante a gente também ser mais ativo dentro das agências regulamentadas, né, como a Anvisa, enfim, a INES, quando a gente fala de plano de saúde, mas a gente tem um avanço, como você comentou, muito bem, realmente a gente tem um potencial muito grande, essa diversidade é muito forte, é o que eu falo, tudo que você testa aqui pode fazer em qualquer lugar do mundo, porque a gente além de etnias diferentes, né, culturalmente falando também é bem misto, né, então a gente tem uma facilidade e tudo que você planta você colhe aqui, né, a gente não tem uma terra boa ainda para ganhar, então, assim, por isso todo mundo que está de olho no Brasil, é, a única coisa que eu acho que a gente só precisa parar, nós brasileiros, né, acreditar que a gente tem esse potencial, não dizer que, ah, porque os Estados Unidos é melhor, né, eu conversei recentemente com o próprio Ministério lá da Saúde, eles estavam pegando coisas lá de fora, eu falei, gente, por quê? Porque não tem informação, não tem esse conhecimento, não sabe como chegar, então a BSS acaba sendo essa ponte de conexão também, né, beleza, você não precisa pegar soluções lá de fora, né, a gente tem muita coisa acontecendo aqui no Brasil, vamos aproveitar o que está aqui, vamos tentar ajudar, né, como que a gente ajuda nisso, então recentemente até conversei com o pessoal para utilizar a associação, né, para ser essa ponte, porque a gente é uma associação sem fins lucrativos, então eu não tenho, como é que eu chamo, a gente não é partidária, né, é a partidária, então tem conflitos de interesse, a gente, todo mundo ganha, então a gente tem essas soluções nascendo aqui no Brasil muito forte, ainda o que eu percebo, né, mas a gente, com o avanço da biotecnologia, neurotecnologia, a própria Anvisa teve uma, um olhar diferente e acelerou um pouco mais o processo de aprovação, porque antigamente as pesquisas, elas demoravam 10 anos, né, para serem colocadas aí no mercado, então acho que a Anvisa também está com um olhar para isso, está observando que pode acelerar com o processo tudo direitinho, e eu acho que a gente também precisa ser mais ativos, né, né, e parar com essa síndrome do que a gente é menor, não, nós somos potencial, a gente tem um grande potencial que é o Brasil. É, eu acho que a gente está podendo, né, mostrar um pouquinho que nós não somos grandes só em terra, né, a gente tem, além de um território vasto, a gente também tem muitos talentos aqui no nosso país, e o brasileiro, assim, acho que o que falta muito para nós ainda é investimento. Acredito que, assim, esse ponto a gente realmente precisa da ajuda externa, a gente realmente ainda precisa de apoio do setor privado para que a gente possa produzir mais e a gente possa gerar mais em prol de todos. Então, isso ainda é necessário, né, esses fundos que são necessários para que a gente possa criar fundos que fomentem a pesquisa, fundos que fomentem a pesquisa de base, a pesquisa aplicada, a gente precisa desse apoio, às vezes, do mercado internacional como investidores, semente, investidores, anjos, para poder dar esse start inicial, porque a gente vê muitos investidores, às vezes, vindo, né, e nós vamos, inclusive, temos palestras hoje aqui para poder falar sobre investimentos, mas vindo a partir de um, buscando startups já prontas, né, para poder fazer alavancagem, e essas iniciais, elas sofrem muito com isso, porque às vezes elas têm uma grande ideia, têm até um protótipo já pronto, mas não têm o investimento necessário para poder crescer, então, esse também é um papel que nós temos aqui e a nossa parceria, acredito que vai fomentar muito isso daqui para frente, para que a gente consiga criar esses fundos aqui para trabalhar essa pesquisa, mas não apenas em prol do Brasil, mas em prol de causas globais, como uma delas aí é a questão da ansiedade e depressão. que é uma das causas primordiais ali dentro desse novo movimento, e que a gente pede por isso também essa colaboração global, e deixa desde já aí o convite para todos, todas as startups, empresas do setor, investidores, todos que possam participar desse ecossistema, membros da sociedade civil, né, pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre esses assuntos de cérebro, mente, essas descobertas da neurociência, da neurotecnologia, não apenas para o setor de saúde, mas para o setor de tecnologia, nosso tema central aqui hoje é a expansão do humano, é a gente poder utilizar essas tecnologias a nosso favor para expandir a nossa potencialidade, e aí eu quero entender um pouquinho como que a BBS enxerga essas parcerias globais e internacionais para essas cooperações, para a gente poder seguir nesse contexto. aqui na associação, né, a gente tem diversos parceiros, inclusive fundos de investimentos, tá, e aí um questionamento que a gente sempre faz é esse, dependendo da área, né, da startup que ela está, realmente tem um processo, demora, como a gente comentou, dependendo, demora uns 10 anos para você ter o próprio retorno, para até você lançar no mercado, fazer o estudo clínico, validar na Anvisa, por exemplo, e botar no mercado é uma coisa de 10 anos, então, assim, o investidor, quando ele está olhando, está investindo nessa startup, ele já tem que prever isso, né, não é uma coisa, a gente não está falando de roupa, né, de vestiário, por exemplo, né, de calçados, que ali você investe e já tem o ROI muito mais rápido, a gente está falando de vidas, dependendo, o que quer um certo tempo e o investidor tem que ter essa mente, a gente, parceiros, assim, de fora, a gente tem recentemente a Estônia, a Estônia Hub, que é um, eles estão aqui no Brasil, mas esse Estônia Hub, ele está com o olhar de pegar as soluções daqui e levar para lá, então, fazer essa colaboração, né, de levar as startups para o país Estônia, né, a gente sabe que o Estônia, ele é pioneiro em saúde digital, mas a gente está falando de um país muito pequeno, mas como que a gente aprende com eles, como que eles evoluíram com esse olhar? Então, a gente tem um parceiro que é a Estônia e os fundos de investimentos, a maioria são daqui do Brasil mesmo, que isso é muito bom, que são empreendedores do mercado de saúde e já têm as suas grandes empresas e começaram a olhar para as startups e querem investir e não estão olhando mais só para aquelas que já têm, já estão muito tempo no mercado, mas aquelas que estão começando, então, a gente está trabalhando e tudo isso também eu vejo um movimento bem interessante nesse sentido. Então, para encerrar, que o nosso papo foi muito bom, voou, eu acho que é importante a gente cada vez mais olhar para o ser humano, colocar o ser humano no centro, acho que a gente conversou bastante sobre isso, olhar como a saúde como o todo, a saúde não é quando você está doente, então, é saúde mental, é saúde espiritual, é saúde do corpo físico, então, a gente tem que ter o olhar completo, a nossa máquina do corpo humano, ela não é fácil, quando a gente fala de cérebro, são vários detalhes, então, a gente tem neurotecnologias, a neurociência explicando bastante coisa, graças a Deus, a gente tem essas informações hoje, que antigamente a gente não tinha, e eu tenho um lema que é, junte as pessoas certas e faça acontecer, esse é o meu lema da minha vida, eu acredito no poder da colaboração, da cooperação, que eu acho que a gente consegue, juntos a gente consegue mais rápido, então, conte com a nossa associação, Associação Brasileira de Startup Saúde, pode contar comigo, depois deixa aqui os contatos, para que a gente possa expandir a inovação em saúde digital no Brasil todo, que é o nosso propósito. Manu, obrigada, excelente, a gente voou, dá para ficar o dia inteiro aqui, tem assunto para ficar horas e horas, mas muito obrigada pela tua participação com a gente, pela generosa colaboração e da sua visão e de todo o trabalho que vocês vêm fazendo e desenvolvendo aqui pelo nosso país, e por essa abertura que vocês tiveram também, tanto da gente fazer esse trabalho em colaboração com o WNF, quanto com esse fomento global que a gente está trabalhando para essa colaboração e a frase, acho que para fechar o dia é essa mesmo, junte as pessoas certas e faça acontecer e a gente está esperando você também para se juntar a esse ecossistema, tanto do WNF, quanto da BBS, da BSS, desculpa, para a gente poder estar juntos e fazer acontecer. Obrigada, Manu, obrigada. Obrigada, gente. Até agora. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,